Eu vou chamar minha amiga Gabi Moura Pode aplaudir Gabi Moura aí Muitas palmas Então me dá um B maior, Deus é muito bom Eu soube que você anda falando E eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca quanto pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube que você anda falando E eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lá, Guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca quanto pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mais o que? Mais o que? Mais você! Era pra ser guardado Você não cumpriu os fundamentos Quem tá no ventinho que conseguiu tudo acabar Quero ouvir você! Meu coração sofrindo Eu também voltei Onde eu nunca devia ter saído Agora que eu volto Eu volto pra hoje Pro meu mundo eu irido Onde eu nunca devia ter saído Comer, vou comer Comer, vou comer Comer, vou comer Numa estrada dessa vida Eu te conheci a flor Tem o que? Mal-sucedida por um falso amor Ter afeto e carinho Como retribuição Procurar! Ficou meu coração Meu peito agora em só paixão Da manhã Obrigado! Da manhã de ilusão Me deixe a flor Me enganei Eu sempre te fazer ouvir Eu me apaixonei Foi o quê? Diz agora, galera! Precisa nem cantar aqui, pô! Não sei viver Sem teu amor, assim, nunca me lembrou Agora, agora O meu nome, paixão, me derrubou A alegria partiu, foi embora Eu não sei viver Sem teu amor, assim, nunca me lembro Vamos junto então! Uma estrada, uma estrada dessa vida Eu te conheci, alfô Alfô, alfô, alfô E a tua vida, a tua sentida Por um palco, alfô Me aperto, me aperto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho, ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Da manhã, da manhã de ilusão Me deixou flor, me enganei Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrendondamente O sangue te fazer o bem A paixão me foi o que eu Não sei viver Sem teu amor Sozinha Curta a minha dor Então agora Curta a minha dor Sozinha Curta a minha dor Sozinha Curta a minha dor Tristeza Tristeza rolou nos meus olhos Invadindo o coração Que tamanha covardia Pra eu deixar de te amar A cinzentar a minha alma A cinzentar o meu peito Pra eu deixar de te amar A cinzentar o meu peito A saudade Saudade é amor Que saudade Que vira pelo aviso Que vira pelo aviso Que vira pelo aviso Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Saudade é amor Que saudade Que vira pelo aviso 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 Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Gente, pra quem não me conhece Meu nome é Gabi Moura Tô muito feliz Tô podendo fazer parte Desta roda de samba Cheio de bambas Aqui na minha terra também Sou cria da Vila da Penha De Olaria Pra quem não sabe É Tô em casa, hein, gente Pelo amor de Deus, hein Me dá um dar uma Vou falar de um parceiro teu agora Dá um dar uma O meu amor é seu Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que vira pelo meu olhar Que vira pelo aviso O meu amor é seu 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 Eu não preciso O meu amor é seu Tudo acabar assim Tudo acabar assim Tirei esse mal do meu olhar Faz o meu amor é seu Faz o meu amor é seu Volta de Deus E amar Mas a ordem do meu fim De quando a gente Pede tudo Vem o canto E fica bom E vem o canto Gostaria de ouvir vocês Tirei esse mal do meu amor é seu E quando a gente Quando a gente perde tudo Quando a gente perde tudo Tem o canto E fica bom E tem o ouro Em seu lugar Vamos! Tudo acabar assim Pelo amor de Deus Tirei esse mal do meu olhar A toda vida é só brilhar Volta de vez pra mim Seu amor Eu não preciso nem gostar Vou tendo tempo pra deixar Tudo acabar assim Pelo amor de Deus Tirei esse mal do meu olhar A toda vida é só brilhar A maior voz sai assim Essa é a canteira da voz do Brasil Palma da mão Palma da mão Foram me chamar Eu estou aqui, que que há Foram me chamar Eu estou aqui, que que há E aí? Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagar Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, que que há Foram me chamar Agora vejam você Eu estou aqui, que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininha Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagar Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagar Sempre fui tentando, tentando esquecer Os amargos da vida O dia saí E consegui Parar minha solidão Pois descobri Algo mais que a inspiração Quando eu vi Doni Boni Quando eu vi Doni Boni Parar Eu vi toda a poesia Parar Teu canto Teu canto entrou na minha vida E fez o que que Hoje até posso afirmar Saber minha H.I. Quem nasceu Fração Vai lhe cantar E terça E terça E terça E terça E terça Pode ir pra barricada Canta uma esperança Pois descobri O que é viver Olha aí O que é solidão O que é o titã Pra maldade Desaparecer Se o mundo inteiro O que é viver Vou lhe cantar O amorecer Se o mundo inteiro O que é viver Vai lhe cantar O amorecer Olha lá Se o mundo inteiro O que é viver Vai lhe cantar O amorecer Pra acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Recomeçar Na vida E na folha 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 Olha lá Se o mundo inteiro O que é viver Vai lhe cantar O amorecer Eu vou fingir Eu vou fingir Que morri Pra ver quem vai chorar por mim Quem vai ficar gargalhando No meu confio Quem vai beber Minha cachaça E tomando meu café E quem vai ficar paquerando Meu filé Eu vou fingir Eu vou fingir que morri Pra ver quem vai chorar por mim Quem vai ficar paquerando Meu filé Quem vai beber Eu vou fingir que morri Eu vou fingir que morri Peque amigo 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 A gente vê Nessa hora Amigo Amigo a gente vê Amigo a gente vê